Quando sentir esse calor em baixo Vocês não os dias vão-te a pensar e cantar Vá pra toda a organização Vamos! Sub, sub, sub A cantar pra baixo A cantar A cantar A cantar A leve e sempre A cantar Oh yeah Oh Olhe muito o seu nome Mas foi de madrugada Sei que roubo um beijo E acordei na estrada Não vai me dizer que tá todo arpanhando Eu não Mas no bolso encontrei um rio E negrado Mas eu não vou abrir, foi bem que abri E eu não quero abrir, vai abrir E quando eu abrir, eu logo venho Aqui em todos os outros Oh, quem vai assumir ele? Oh, quem vai tomar tocando o bebê? Você vai lá comigo Me diz como é que eu vou amar Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir ele? Eu vou assumir, quem vai tomar tocando o bebê? Quero ir pra falar comigo Então fala só Me diz como é que eu vou amar Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir ele? Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir ele? Quem vai assumir ele? Quem vai assumir ele? Quem vai tomar tocando o bebê? Quem vai assumir ele? Quem vai assumir ele? Quem vai assumir ele? Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Agora o dia anda a cheque, o dia sabe, o dia sabe por aí Pois não é o meu pão, mas eu só não vou me abraçar O problema que a família está, tínhamos tudo pra dar certo Sabes como eu sou eu? Já mamãe, já seita, é tal, só te abatão a começar Mamãe já vem me mandar já pra lá, te fiz uma missão que vai dar E agora eu vou falar, o chico é bom que me anta E nunca te desechou Que tem o dia, bendita Não me deuócrito av musste E nunca te desechou Que tem o dia, bendita E nunca te despegue E nunca te despegue Porque me ama a ganhar E nunca te despegue E nunca te despegue Não sei me ter certeza do que é uma genia Afinado também, mentira já Afinado, Mabim, guarda o chão do Afinado, Mabim, manipulou, manipulou Boca variada, não buscava de pena Não sei me ter certeza do que é uma genia É boa variada, não buscava de pena Não sei me ter certeza do que é uma genia Que é uma variada, colado a ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Quando encostas no meu peito o tempo para Desistindo que numa dança trago as nuvens aos seus pés Teus pés voltou, sorriso lindo Eu vejo o infinito, meu amor E se Deus quiser, vamos ficar ligado Quero bailar, colar com a ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Só não quero um beijo Um beijo, já senti-o em minha vida Eu quero um beijo, só não quero um beijo Um beijo, já senti-o em minha vida Sabes que eu te amo, sabes que eu te amo Tu vais, mas I might not love you I might not love you, but I might not love you Eu vejo o infinito, eu vejo o infinito, meu amor E se Deus quiser, vamos chegar até a China Quero bailar, colar com a ti Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Sim, se Deus quiser, vou, te botar na miser Cody Sim, se Deus quiser, vou, o motivo Sim, se Deus quiser, vou, Céu pessoa Sim, senhor, t'á, não te broça, PSV Eu quero ouvir assim Quero bailar Tô ao lado a ti Tudo fica mais fácil Tudo fica mais vivo Eu quero o teu amor Do lado de mim Tudo fica mais fácil Tudo fica mais fácil Muito obrigado, Tumoeira Vamos lá Eu quero ver Tumoeira aqui à frente Juntamente conosco a fazer estes próximos esquemas Não tem inteiro Tumoeira 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 Taichei Tan�i Te 여러분들 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL